Oi, oi! Gente, tô toda arrepiada. Ah, mas ele viu! Ai, amo que essa história daqui vai ter um plot twist, né? Vamos desvendar o mistério. Ai, tô toda arrepiada de novo, gente. Olá, pessoal! Eu sou a Freira! Ah, eu falo... Falou... Falou... Não, não é essa Freira. A Freira do Terror mesmo. Como é Halloween, eu resolvi gravar este vídeo já com a make de Halloween. E sim, ensinei a fazer essa make num tutorial aqui no canal. Se você não assistiu, depois passa lá pra você ver. Porque foi muito fácil e minha roupa é totalmente improvisada com papel recortado e um resto de pano que eu tinha em casa. E já pra aproveitar o clima, vamos pros casos de terror que vocês mandaram no e-mail podcastparatudo.com Alguns casos eu leio aqui, outros eu leio lá no podcast. O importante é que vocês continuem mandando e realmente vocês mandam muito casos de terror, hein, gente? A vida tá aterrorizante por aí, não tá? Vamos para a mensagem cardia. Oi, Lore. Oi, Vitor. Antes de contar a história de terror, eu queria dizer que amo vocês. Vocês são incríveis e amam acompanhar o YouTube, podcast e tudo mais. Amo muito! Agora, sem mais enrolação, vou contar uma história que aconteceu com a minha tia há muitos anos. Minha tia tinha um irmão que todos chamavam de Rubinho. Um belo dia de tarde, minha tia e meu tio estavam em casa, tudo normal. Até que do nada, o Rubinho entra correndo na casa deles, gritando desesperado, pedindo por socorro. Ele sobe as escadas e se tranca no banheiro. Meus tios, na hora, subiram as escadas desesperados e começaram a bater na porta. Mas não tinham resposta. Até que meu tio decide arrombar a porta. E pra surpresa deles, não tinha ninguém. O banheiro estava vazio. Alguns minutos depois, o telefone toca e eles recebem a informação de que o Rubinho havia falecido. Gente, estou toda arrepiada. Meu Deus, eu estou arrepiadíssima. Em um lugar muito distante da casa dos meus tios. Nós acreditamos que o espírito dele veio pedir socorro, mas já era tarde demais. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Enfim, essa minha tia tem diversas histórias bizarras, vou mandar mais algumas. Eu me arrepio toda vez que conto. Beijos, vovó. Amo você. Gente, o que explica isso, né? Como explicar esse tipo de coisa? Porque eu gosto de ser cética. Vou ser bem sincera. Eu quero ser aquela pessoa que não acredita, aquela pessoa que nada diz, mas como explicar casos assim? E não são raros, né? Não são raros esses casos de que alguém tem um sinal. Mas esse daqui me deixou profundamente arrepiada, porque o menino chegou pedindo muito socorro e com medo, né? Deve ter falecido numa situação bem triste e assustadora. Eu achei pesadíssimo de agonizar com esse, Vitor. Agora vamos para o demônio alienígena cinza. Porque daqui é a ladeira abaixo, gente. Oi, Lore, tudo bem? Então, meu caso é o seguinte. Estava eu, um certo dia, deitada na cama, e sabe quando você não está nem dormindo nem acordado? Foi um sonho vívido ou paralisia do sono. Mas de uma coisa tenho certeza. Não foi coisa da minha cabeça. Eu estava de bruxos e senti um peso nas minhas costas. Tentava levantar, mas não conseguia. Então, eu tentava tocar no que estava me prendendo na cama e tudo que eu consegui foi segurar uma perna tão fina que parecia um graveto. Ao olhar para trás, eu vi uma espécie de alienígena cinza. Olhos grandes e pretos. O bichinho era muito magro e bem sério. Mas ao mesmo tempo, parecia que eu estava dormindo. E quando eu arregalei os olhos, foi como se ele tivesse levantado das minhas costas. Quando eu olhei novamente, ele já não estava lá. Como eu sempre passei por essas experiências, virei para o lado e dormi. E amo que ele não deu a mínima, que tinha um ET cavalgando nas costas dele, né? Mas enfim. Segundo o que eu acredito, não era realmente um alienígena, e sim um demônio. Ah, então tudo bem. Por isso você virou para o lado e dormiu, né? Tá louca? Já tinha visto um que parecia um duende. Pequeno e vermelho. Semanas depois, apareceu para mim um vídeo de uma moça descrevendo um demônio exatamente igual ao alienígena que eu vi. É isso, Lore. Beijos. E não durma de bruxos essa noite. Que medo. Se é que a gente vai conseguir dormir, né? Porque eu tô com medo. Gente, eu nunca tive paralisia do sono, que eu me lembre, pelo menos. E isso me dá muito medo. Toda vez que eu leio história de paralisia do sono, eu fico assim. Será que eu vou ter essa noite? De tanto que eu fico falando, de tanto que eu fico vendo, de tanto que eu fico, né? Instigando a paralisia para chegar. Não quero. Não quero, não. Oi, Lore, oi, Vitor. Me chamo Gustavo, tenho 23 anos e acompanho seu canal há bastante tempo. Adoro vocês. Já tive alguns casos de paralisia do sono quando era mais novo, inclusive com alucinações. Porém, me ocorreu outro recentemente, no dia 26 de março de 2023, que me motivou a contar de tão chocante que foi pra mim. Tenho dois gatos. A fêmea costuma dormir comigo na maioria das noites. Na madrugada, mencionada por volta das duas da manhã, ela acordou miando alto ao meu lado. Até aí não estranhei muito, porque ela costuma fazer isso vez ou outra. Meus pais até dizem que essa gata tem algum vínculo espiritual elevado por conta desse tipo de acontecimento. Amo que o gato miar à noite é espírito. Acordei com um miado, acalmei ela e logo voltamos a dormir. O B.O. começa agora. Acordei novamente. A sensação que tive foi que não havia passado muito tempo desde que a gata me ouve. Porém, não conseguia me mexer. Estava tendo uma paralisia do sono. Coisa que não me ocorria há anos. Porém, sempre tratei com naturalidade. Pois bem, quando abri os olhos, sem conseguir me mexer, foi quando o susto realmente bateu. Ao lado da minha cama, uma silhueta completamente preta e esfumada. Ele não tinha rosto, porém parecia estar me encarando deitado na cama. Enquanto eu tentava me mexer, não tirava os olhos da criatura, que parecia estar esperando alguma coisa. Até que eu escutei uma voz de um homem dentro da minha cabeça dizer... O teu quarto está cheio de gente. Ai, Jesus, Nazarino. Gelei na hora, vovó. Quando a voz desapareceu, vi então a criatura mexer o braço e posicionar a mão logo abaixo das minhas costelas. Na região entre as duas. Tudo que eu conseguia pensar nessa hora era... Pariu. Senti o peso da mão sobre mim. Até então, ainda estava sob efeito da paralisia. A única coisa que conseguia mexer eram as pálpebras. Então comecei a abrir e fechar os olhos, na esperança da figura sinistra desaparecer. Porém, não rolou. A cada piscada que eu dava, eu senti ela pressionar com mais força. Passei a sentir falta de ar e minha visão começou a se fechar ao redor da criatura. Senti ela cada vez mais perto do meu rosto. A dificuldade de respirar só aumentava e já estava começando a sentir medo real da situação. Nossa, você demorou tudo pra sentir medo real? Pelo amor de Deus, eu já tô aqui morrendo de ansiedade. Até que finalmente consegui impulsionar meu braço direito com força até o local onde a coisa pressionava. Foi aí que a paralisia acabou e a figura de sombras simplesmente desapareceu. Esse foi definitivamente o momento de paralisia do sono mais assustador e impressionante. Pelo qual já passei. Então, o gato tava avisando? O gato tava realmente vendo a criatura que ele ia ver nesse sonho? Porque, gente, é uma mistura de sonho com realidade. Ou o mundo espiritual, né? Meu lado cético quer achar que aquilo lá era, na verdade, uma mistura de pesadelo com o seu corpo não conseguindo acordar, né? Tem umas explicações pra paralisia do sono e blá blá blá. Mas o gato miar. O gato miou será que pra te proteger, pra expulsar a criatura? Não. Gato é um bicho que quer ver a gente se desesperando. O gato é vingativo, gente. O gato foi que chamou a criatura pra fazer isso com você. Você duvida? Eu não duvido, não. Pode ser que isso tenha acontecido. Fui abduzida três vezes. Meu Deus, gente. Amiga. O que eles querem com você? Oi, Lori. Me chame de Rex. Desejo me manter anônima. É, tem que se esconder, né? Porque se mais ET descobrir onde você tá, vão te levar mais vezes. Estou encantada e apaixonada pelo seu canal. Conheci através de uma amiga recentemente e me tornei super fã. Um beijo pra você e pra sua amiga, viu? Você e o Vitor têm feito companhia nas horas vagas e nos plantões, me arrancando boas gargalhadas. Quando quero dormir, coloco os casos de terror pra dar aquela desacelerada na mente. Que? Nossa, que sono é esse, né? Que vem depois de desgraceira. Enfim. Amo esse quadro do canal e os seus documentários investigativos. Gostaria de dizer uma coisa antes do caso. Apesar de estar aqui há pouco tempo, sou uma mulher cis-pansexual que sempre teve muitas dificuldades em reconhecer sua feminilidade. Te ver em vídeo, empoderada e ocupando seu lugar no mundo, me deu muito empoderamento e visão de como reconhecer minha própria feminilidade do meu jeito. Obrigada, vovozinha. Tenho muito a aprender. Amiga! Essa mulher é espelho pra gente, Roberta. Olha eu aqui, de freira, empoderando as mesmas... Ai, adorei seu depoimento. Obrigado, obrigado mesmo. Meu caso aconteceu quando eu tinha cerca de 14 anos. Hoje eu tenho 26. Morava no apartamento dos meus pais, local onde já passei por muitas assombrações que deixarei pra outros e-mails. Porém, uma história se repetiu durante cerca de um mês, me deixando com medo e receosa de ir dormir. A cabeceira da cama ficava encostada na janela. A sombra da lua caía sobre meu rosto. Depois que pegava no sono, tudo acontecia muito rápido. Eu deitava pra dormir e acordava confusa, sendo puxada e com uma dor no estômago. Ai, amo que eu tô fazendo vozes de freira, gente. Deixa eu interpretar, deixa eu ter meu momento. Eu estava sendo arrastada da minha cama por um longo corredor e lutava contra aquilo ou aqueles que me arrastavam. Não conseguia ver seus rostos. Em um momento, eu ficava contra uma luz forte. Seus braços pareciam mexer na minha barriga, na direção da dor que ficava mais aguda e intensa, até que eu acordava, de repente, desesperada, em cima da cama. A dor diminuía, mas o que me deixava assustada é que ela ainda estava ali. Bem menos, é claro, mas ficava ali um pouco de dor na região do estômago. Ficava na dúvida se era um pesadelo mesmo, mas era tão real. Depois, quando contava meus irmãos, brincava com o fundo de verdade. Será que fui abduzida? Ah, gente, aqui já tem certeza que você foi, tá? Eu, pra mim, não resta dúvida nenhuma. Quais as chances dos meus filhos nascerem verdes e com três olhos? O que me assombrou foi ter essa experiência mais duas vezes nos 30 dias seguintes. Lembro de rezar e pedir por bons sonhos e vivia assombrada. Ai, coitada. Cheguei a procurar um médico pra avaliar se eu não tinha gastrite ou algo que justificasse essa dor. Cheguei a fazer vários exames e tudo descartado. Depois, eles pararam. Nunca mais sonhei que era arrastada. Beijos e muito sucesso na sua jornada. Desejo um beijo pro seu netinho Vitor também. Querida, um grande beijo pra você. Ó, querida, você foi, sim. É, abduzida, né? Eles pegaram você ou... Ó, das duas, uma. Ou eles tiraram alguma coisa que tinha dentro de você. Uma coisa boa, uma coisa ruim, não sei. É, implantaram um bebê dentro de você. Um bebê alienígena que ainda não nasceu. Um chip. Ou tiraram alguma coisa ruim que você tinha pra te salvar. Pode ter sido uma cirurgia espiritual. A gente que é desse mundo investigativo, a gente sabe que isso é comum de acontecer. Cirurgias espirituais realizadas por ETs. Três vezes no mês, tá bom? É assim, um... É recorrente. É recorrente. Tô falando sério, não tô nem zoando tanto assim. A casa e a mulher. Oi, Lorelay e Vitor, meu nome é Enzo. Ai, que bonitinho. Tenho 24 anos e vim contar uma das experiências mais assustadoras que eu e minha irmã presenciamos. Antes de mais nada, a casa em questão é da minha madrinha, que cedeu para minha irmã morar e conseguir estudar. A casa é muito ligada ao paranormal, pois minha madrinha e sua falecida irmã eram espíritas e faziam várias sessões no local. Lembrando que existem espíritos bons e ruins. É sempre bom fazer esse adendo, né? Algumas semanas antes de eu me mudar para a casa da minha irmã, ela me relatava que quase todas as noites parecia que entrava alguém no terreno da casa. Ouvia passos no corredor e varanda. Certa noite, ao sair do banheiro, ela viu uma mulher passando no final do corredor que dava para os quartos. Ela correu para o quarto e se trancou. Pegou um colar com um crucifixo e rezou até desmaiar de sono. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas está na mão de Deus, graças a Deus. No dia seguinte, minha irmã estava esperando o seu boy lixo e sua amiga Thay, pois a mesma não queria passar a noite sozinha e decidiu se banhar nesse meio tempo enquanto esperava. De repente, escutou um barulho na porta da sala, se abrindo. Detalhe, a porta é velha e para empurrá-la tem que fazer um esforço e a mesma faz um barulhão. Ela pensou que fosse um dos dois que haviam chegado. Quando saiu do banheiro, perguntou quem era e ninguém respondeu. Ai, a gente já sabe quem que está sendo, né? Em seguida, viu que a porta estava aberta e quando foi para fechá-la, deu de cara com o boy abrindo o portão. A mesma pensou que fosse ele que havia abrido a porta e deu um puxão de orelha para não deixar a porta aberta. Pois tinha gatos, eles poderiam fugir. Ele respondeu que não tinha sido ele, pois viu uma mulher entrando... Ah, ele viu a mulher entrando, abrindo a porta. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Achou que era a Thayn e saiu do carro em seguida para entrar também. Detalhe, ela não havia comentado com ele sobre a noite passada, só com a amiga e não havia ninguém na casa fora eles. Minha irmã, grilada, pediu para eu ir antes da data da mudança dormir lá com ela. Prontamente, eu fui. Uma certa noite, ela saiu. E eu fiquei sozinho na casa, me cagando de medo. Já era de madrugada, quando começo a escutar barulhos vindo do outro lado do corredor que dava na porta do meu quarto. O barulho foi se aproximando e deu pra identificar que era alguém descalço andando no piso do corredor. Eu me gelei, mas pensei em abrir a porta. Sei lá, qualquer coisa dava uma voadora. Quando sentei na cama pra levantar, o barulho parou. Ficou alguns segundos em silêncio. Mas quando eu menos esperava, o que estava andando começou a correr. E se chocou com a porta do meu quarto e fez um barulhão. Na hora eu me tremi todo, não conseguia me mover de medo. A força que eu tirei do pai foi o que eu utilizei pra rezar até eu me acalmar. Depois disso, contamos pra minha madrinha que estava morando em outra cidade. Ela disse que fizeram um trabalho muito forte pra minha irmã e que ela iria resolver isso. Depois, nunca mais vimos a mulher naquela casa. Caso queira, posso mandar mais relatos do que já presenciei na casa. Muito obrigada pela atenção, te adoro e beijos. E por que você vai pra casa que é mal assombrada? Gente, eu fico sem entender. Você sabe que a casa tem um histórico. Você sabe que na casa já aconteceu um milhão de coisa ruim. E você insiste em ir pra casa. Eu não consigo entender. Vai pra outro lugar, continua morando com seus pais. Faz outra coisa, vai viver no meio dos espíritos, gente. Aí eu não tenho pena não, você tá pedindo. Pior que eu leio esses casos, eu tô com medo que eu vou me mudar em breve, né? Se bem que em breve tá demorando horrores, né? Mas, gente, tô com medo de ver espírito. Porque a casa é grande lá, hein? Tem um corredorzão. Não, acho que eu já teria sentido. Ou sido avisado através de um sonho. Que não daria certo eu morar lá. Mas acho que vai dar tudo certo sim. Não tem espírito lá não, né? Entidade Família. Olá Lorelay, parabéns por ser uma criadora de conteúdo incrível. E por sempre estar fazendo muita gente sorrir. E é claro, parabéns ao Vitor pela edição incrível do canal. Obrigada pelo carinho de vocês, que a gente possa curtir essa energia, essa vibe por muitos anos. Eu tô aqui de freira, o Vitor tá editando esse vídeo montado de padre, né? Padre exorcista ainda. Graças a Deus. Então vamos lá, me chamo Alberto, moro em Cametá. Uma pequena cidade no interior do Pará. Com minha mãe e minha irmã. Nossa história começa com algumas manifestações bem estranhas em casa. Quando eu tinha por volta dos 13 anos de idade. Digo estranhas, pois essas manifestações ocorriam apenas durante o período de um mês específico. O mês de maio. O mês das noivas também, né? Minha mãe, minha irmã e eu estávamos jantando e conversando em casa por volta das 8 horas da noite. Quando do nada, um copo de vidro sobre a mesa trincou. Ouvimos o barulho e ficamos olhando um pro outro, intrigados. Nos questionando os motivos físicos que poderiam ter causado aquilo. Talvez porque o suco tava muito gelado. Sei lá, dizia a mamãe. Minutos depois, minha mãe tenta tomar suco em outro copo. Mas antes dela tocar no copo, ele se quebra na borda. Achamos essa situação estranha, mas não demos tanta importância. E é assim que o demônio entrou no seu corpo. Você não dando importância. Se liga, hein? Lembro bem que dias depois eu estava sozinho na cozinha cortando batata por volta das 7 horas. Já estava escuro. Ouço o barulho como se alguém estivesse esbarrando em uma das clarabóias da cozinha. Quando levanto meus olhos pra olhar, vejo um rosto meio acinzentado, me observando seriamente. Eu dei um berro bem alto e apertei os olhos e comecei a chorar. Minha mãe veio correndo ver o que foi e contei pra ela o que eu tinha visto. Ela ficou preocupada de início pensando que poderia ser um ladrão ou alguma coisa assim. Mas o muro da casa era muito alto pra alguém chegar até lá. E não deu tanta importância depois. Afinal, foi você que viu, não foi ela, né? Tá certa, Queen. Não tá nem aí pros seus surtos. No dia seguinte, minha irmã estava na casa do pai dela. Minha mãe e eu estávamos na casa da minha avó. E sempre que íamos até lá, íamos de bicicleta. Ao voltarmos pra casa, a casa estava escura, pois já eram por volta das sete da noite. Minha mãe entrou primeiro pra guardar a bicicleta e eu estava logo atrás dela. Passamos pela sala escura e logo depois minha mãe passou pela cortina da cozinha. Então, ela recebe um tapa bem forte e dá um berro assustada. Deu um tapa na cara de chaiuça. Eu fico espantado com o barulho sem saber o que falar ou o que fazer. Minha mãe liga a luz e olha pra mim nervosa e ofegante. Pergunto a ela o que foi, meu Deus! Quando ela vira de costas, a nuca dela está vermelha. Como se tivessem dado um tapa nela. Aparentemente, deram. Não sabíamos o que foi. Ficamos assustados a noite inteira, mas logo depois ela começou a confessar que tudo isso que estava acontecendo podia ter um motivo. Ai, amo que essa história daqui vai ter um plot twist, né? Vamos desvendar o mistério. Aquele era o mês em que meu primo, que era muito apegado à minha mãe, havia morrido afogado. Ele era muito brincalhão e adorava brincar com a minha mãe quando era vivo. Desde então, começamos a fazer orações, benzer a casa e espalhar objetos religiosos por ela. As coisas foram parando aos poucos. Ainda bem. Dá um arrepio só de lembrar desses momentos. É, mas daí se desencaminhar a alma, tem que fazer missa de sétimo dia, missa de um ano. Tem que, né, falar assim, olha, espírito, é nessa que você vai, hein? É nessa que eu vou, você vai na sua, eu vou na minha. E cada um no seu quadrado, não é, gente? Eu acho que é assim. Mas que espírito brincalhão é esse que dá um murrão na sua mãe, hein? Tá complicada a coisa, que brincadeira, sabe mais? Brincadeira de mão não, senão chora. A dama é de vermelho. Oi, Lore, me chamo Gabriela, sou de Porto Alegre, estou viciada no seu canal. Obrigado, meu amor. Continuem se viciando e se inscrevendo, gente. Inclusive, tem especial de Halloween, que é o Arquivo Oculto. Já tem vários episódios pra você maratonar. E os novos episódios saem toda terça-feira, 5 da tarde, aqui no meu canal, gente. Não perde, tem convidados, tem especialistas. E essa temporada vai ser mais longa. A gente vai até novembro com o Arquivo Oculto. E eu tô muito feliz. A minha história aconteceu quando eu era criança. Eu tinha por volta dos 7 anos de idade. Assim como tu, eu sempre tive uma sensibilidade e mediunidade forte. Porém, quando eu era criança, isso era muito mais intenso. Eu lembro de rezar todas as noites pro Papai do Céu, que eu acreditava ser o velhinho de barba branca, que morava lá em cima. Naquela noite, como de costume, eu rezei até pegar no sono. Porém, de madrugada, eu acordei e senti uma presença no meu quarto. Eu lembro que me sentei na cama e lá estava ela. Uma mulher sentada na beira da minha cama, me observando. Ela olhava fixamente para mim. Não era um vulto, nem uma sombra. Era uma mulher completamente real, sentada na minha frente. Ela era branca e jovem, mas a principal característica dela é que ela estava muito arrumada e toda de vermelho. Ai, foi uma visita à babadera que você recebeu, então. Roupas vermelhas, batom vermelho. Parecia que tinha recém saído de uma festa. Quando eu vi ela, eu lembro de pensar que deveria ser uma alucinação minha e que ela iria desaparecer. Por isso, mantive a calma e consegui observar melhor. Porém, passado alguns segundos, ela ainda estava lá. Foi aí que eu entrei em desespero. Né? Você achou que ia sumir, né? Não foi embora, não, querida. O quarto dos meus pais era do lado do meu. E eu levantei rápido para sair correndo até lá. Antes de eu sair do meu quarto, eu olhei para ela e foi quando ela achou engraçado o meu pavor. Ela começou a rir de mim. Ai, tudo bem. De novo, gente. A gargalhada dela não tinha som. Eu não ouvia ela, apenas conseguia ver. Acordei meus pais desesperada e meu pai me levou até meu quarto. Ela não estava mais lá. Foi bizarro o que aconteceu. Acho que fiquei por uma semana sem conseguir dormir no meu quarto de novo. Hoje em dia, com 29 anos, nunca mais vi aquela mulher. Já me falaram que pode ser uma protetora minha. Não sou de nenhuma religião, mas não sinto que ela queria me assustar e que estava ali apenas cuidando de mim. Penso que o sobrenatural existe, sem dúvidas, e que muitas vezes eles estão perto de nós apenas para nos auxiliar. Amo que finalmente tenha alguém aqui com autoestima, né, do terror. Tipo, ó, não é uma coisa do mal, não. É uma coisa do bem. Eu acho que você tem que ir num terreiro contar essa história, hein? Que isso daqui é a história de terreiro, minha filha. Essa mulher de vermelho que apareceu aí. Mas coisa ruim não é, pode ter certeza. E talvez ela não tenha mais aparecido pra você, mas que ela continua andando com você. Continuou, você pode ter certeza. Sabe que eu sou médium, né? Sabe que chega essa intuição, eu preciso dar o recado pra você. Agora vamos para o homem no escuro. Olá, Tia Loura, espero que esteja bem. Me chamo Jonathan Deodato, tenho 31 anos. Moro em Santos, no litoral de São Paulo. Santos, que inclusive é o grande celeiro das winners do Corrida das Blogueiras, hein? A maioria das vencedoras vieram de lá. A maioria duas, né? Porque até agora tivemos quatro vencedoras, mas... Ai, ai, vocês de santo arrasam na blogueiragem. Te acompanho desde o seu vídeo narrando o texto da Marina Colasante. Eu sei que a gente se acostuma. Que diga-se de passagem, foi uma das narrações mais lindas desse texto atemporal. Enfim, chega de enrolação e vamos ao caso. Há muitos anos, imagino que eu tinha entre 10 e 11 anos de idade, estava morando com meus pais e meus dois irmãos mais velhos, com quem dividi o quarto. Eu e meus irmãos nunca gostamos de dormir com a porta do nosso quarto aberta, mas nunca houve uma motivação pra isso. Apenas não gostávamos. A minha cama era a parte baixa e a beliche que ficava na direção da porta que dava acesso à sala. Era uma noite qualquer. Alguma coisa me fez acordar, o que não é habitual, visto que nunca tive interrupções no sono. Sim, durmo a noite inteira. Tá aí uma coisa que eu sou assim também, gente, sabe que eu não acordo, né? Eu não acordo. Se eu acordo é porque ou eu tô doente, ou algum espírito tá me puxando. Nossa, eu não acordo com nada. O Marcos levanta, o Marcos faz café, o Marcos vem aqui jogar videogame, blá blá blá. Eu não acordo. Eu durmo 8 horas, assim que eu pego no sono, eu durmo e não acordo mais. Só em momentos que eu tiver muita ansiedade, tipo assim... Por que eu tô contando essa história pessoal minha, nem a de terror, né? Mas enfim, vamos lá. Tá, tava dormindo a noite inteira e acordou do nada. Quando olhei na direção da porta, vi a sombra de um homem sentado no sofá de pernas cruzadas. A silhueta era perfeitamente reconhecível. Meu pai. Achei estranho, me questionando o porquê dele estar sentado no sofá no meio da madrugada no escuro. Ai, que medo, gente. Não dei importância e voltei a dormir. Essa situação foi se repetindo durante algumas noites aleatórias. Certa noite, quando isso aconteceu de novo, sentei na cama e encarei a sombra. Pra quê? Aí você tá pedindo também, né? Aí eu não vou ter pena. Aí eu vou falar pra você, olha... O que me chamou a atenção e me deu medo foi que quando eu olhava pra aquela silhueta sentada no escuro, escutei o ronco do meu pai vindo do quarto dele, que ficava ao lado do meu. Senti um frio na espinha. A figura se manteve imóvel. Me cobri com o meu cobertor assustado e acabei pegando no sono. Decidi dormir no sofá na noite seguinte. Meu Deus, bicha! É sério mesmo? Tem um espírito que parece toda noite no sofá. Você vai sentar no colo dele agora. É isso que você quer? Gente, não dá. Não dá pra passar pano pra você, não. Acordei no meio da noite involuntariamente novamente. Eu tinha esquecido da motivação de dormir no sofá. Acordei, mas me mantive de olhos fechados. Até que de repente, senti um desconforto nos meus pés. Senti como se eles estivessem apoiados em alguma estrutura que não era do sofá. Meu corpo gelou quando percebi que parecia que meus pés estavam apoiados em um colo. Abri os olhos e a mesma silhueta estava lá sentada no sofá, na mesma posição, com meus pés em seu colo. E a sombra estava com a cabeça virada pra minha direção, como se estivesse assistindo ao meu sono imóvel. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ai, 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 gente, eu tô muito arrepiada. Ai. Meu corpo ficou inenarravelmente gelado e paralisado. Fechei os olhos, cobri a cabeça com um cobertor e fiquei parado, inerte, até ser acometido pelo sono. Nossa, e essa hora dorminho, eu ia ter saído correndo? Sei lá o que ia ter feito, né? Ia ter morrido ali mesmo. No dia seguinte, fui pra escola morrendo de sono, afinal, havia dormido muito pouco na noite anterior. Cheguei na escola, almocei, deitei no colchão que estava na sala, ao lado do meu irmão mais novo, que na época era um bebelezinho de cerca de um ano. O abracei com cuidado e dormi ao lado dele. Sonhei com a noite anterior, mas no sonho, a figura tirava meus pés de seu colo e ia em direção ao quarto onde meus irmãos mais velhos dormiam. e desaparecia no escuro. Acordei com o telefone tocando. Era uma das irmãs do meu pai noticiando o falecimento do meu avô materno. Gente, não, é uma história que escalonou até isso. Desde a morte dele, essa figura nunca mais apareceu novamente e eu nunca entendi o que aconteceu. Tem mais histórias, mas isso fica pra outra e-mail. Um beijo, vovó. Espero que um dia te veja narrando um dos meus textos. Acabei de narrar, gente. Eu tô em pânico. Ai, gente, é muito, muito assustador e triste quando aparecem espíritos pra mandar recado de que alguém tá morrendo, né? Ai, ai, ai. Ai, hoje eu passei medo. Mas já vou esquecer, tá bom? Prometo que eu já vou esquecer. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar like, não deixe de se inscrever no canal, conferir o arquivo oculto e também participar do meu clubinho do Apoia-se, gente. Com apenas 10 reais mensais, você ajuda a Lorelay Fox a realizar todos esses trabalhos legais que eu venho fazendo com o Arquivo Oculto, com as Lorelives, os meus podcasts, enfim. Toda a minha equipe tá sendo mantida através do meu Apoia-se. Então é muito importante que vocês me ajudem. E quem é apoiador recebe o podcast Conselhos Ruins toda segunda-feira com vários conselhos babadeiros sem papa na língua. mas é exclusivo pra apoiadores. Vai lá, 10 reais por mês, gente. Ajuda a vovó. Um beijo e é nessa que eu vou.